Música Em Santa Catarina, as universidades particulares estão proibidas de cobrar taxas consideradas abusivas dos estudantes. As instituições privadas de ensino superior não podem cobrar mais de 10% de taxa de matrícula quando houver cancelamento antes do início das aulas. Também estão vedadas as cobranças de primeira via de histórico escolar, plano de ensino, atestado de frequência, entre outros documentos. As proibições estão previstas em uma lei que contempla dois projetos que tiveram análise conjunta na Assembleia Legislativa. Um de autoria do deputado licenciado Altair Silva e outro do deputado Sérgio Mota. Muitos dos universitários não têm condições de pagar essas taxas sempre que necessário. A pessoa precisa de um comprovante, tem que pagar uma taxa. Então essa lei veio para tirar essa carga de cima dos nossos estudantes universitários para que eles possam ter condições de ter um aprendizado sem essa carga tributária. Muita taxa no nosso país, então agora com certeza com a lei eles estarão mais aliviados. A lei tem a finalidade de promover maior equilíbrio entre as relações contratuais de universidades e acadêmicos.